Olá, galerinha do YouTube, tudo bom com vocês? Para quem está chegando agora e não me conhece, eu sou a Virgínia do Ateliê By Vick Chique, para você que está sempre com a gente, muito obrigada! Hoje eu vim falar para vocês da nossa nova parceira aqui. Em alguns vídeos vocês já viram elas aqui, mas eu esperei usar ela um pouquinho para poder dar a minha opinião sincera e absoluta e apaixonante por essa maquininha linda e maravilhosa, que é a Overlock Ultralock da Sun Special. Gente, é magnífica! Eu tenho a máquina industrial, mas como vocês sabem nós vamos viajar e vamos colocar ela dentro de um ônibus. Mas eu já, depois que ela chegou aqui, que já tem mais ou menos uns 15 dias, eu já não usei mais a minha Overlock industrial, só uso ela. Ela é muito boa, muito fácil, o ponto dela é maravilhoso. Essa aqui é de parceria com o Shopping das Máquinas, gente, eles que estão apoiando o nosso projeto Cossurando na Estrada. Então, eu vou falar um pouquinho dela para vocês. Ela vem, ela é pequenininha, ó, ela é bem pequenininha, dá para você ver, você guarda em qualquer espaço, você abaixa aqui, ó, para você poder guardar ela em qualquer cantinho da tua casa, você consegue guardar ela. Ela é fácil, ela tem umas ventozinhas aqui embaixo, que ela gruda bem na mesa, ó, deixa eu ver se eu consigo fazer ela grudar. É que aqui não adere muito bem, mas ela gruda, então ela fica bem firme assim, ela tem regulagem, ela tem quatro passagens de fio, muito fáceis. Tem a bandejinha, ó, uma bandejinha que vai ficando os retalhos aqui, eu vou fazer uma costurinha aqui, depois para vocês verem, tá? Ela trabalha com duas agulhas e também com uma agulha só. Então, você tem, ela é super fácil, a passagem dos fios, ela é por cores. Então, na hora que você abrir a maquininha, a máquina para poder colocar, fazer a passagem dos fios, é muito fácil, porque é tudo indicado, tudo. Tem aqui, ó, o caminho certinho onde você vai passar os fios, é muito fácil de mexer com ela. Sem dizer que vem um manual 100% português. Então, quer dizer, todas as dúvidas que você precisar, você vai ter aqui no manual. E não é só escrito, tem o desenho ilustrativo. Então, com isso, vai te facilitar muito mais você manusear ela. Ela é muito fácil mesmo, viu, gente? Ela vem os acessórios, vem redinha para poder segurar o cone de fio, que é esse maior. Vem uma pinça, vem os suportes, quatro suportes para cone grande. Ela já vem com a linha. Ah, ela trabalha com fio reta, tá? Pode ser com overlock, mas ela trabalha com a fio reta, então é super fácil, super bacana, né? Vem chavinha para manutenção, vem faquinha extra, vem também outra chavinha. Olha que chavinha mais fofinha essa daqui. Parece de brinquedo, né? Mas não é, é da máquina, tá? Vem os suportes, vem um encaixe aqui para você guardar as agulhas e vem, ó, agulhas extra também para você. Vem, vem outra chavinha de fenda, ó, tudo para você guardar aqui, então você acaba não perdendo. O pincelzinho para você fazer a limpeza aqui, isso é super bacana, né? E aqui vem também a... A faquinha, que é para você trocar aqui, que é a largura do ponto, se você quer maior ou menor, né? Aí você fechando ela, ó, viu que ela fecha facinho, ó, ó, fechou, fechou. Vem a bandejinha, você encaixa ela aqui, ó. Gente, eu tô simplesmente apaixonada por essa máquina. Tem regulagem dos botões aqui na lateral, tem o volante dela aqui, o cortador de linha, você levanta o pezinho aqui e você corta a linha. E agora eu vou ligar ela e demonstrar para vocês como que ela costura, tá? Ó, eu vou pegar o jeans e vou dobrar no meio jeans para a gente passar aqui. E tem um regulador aqui também, ó, que você faz a regulagem do tamanho, na distância que você quer passar o overlock. Ah, você quer cortar mais rentezinho, só fazer o acabamentinho, você coloca aqui, ó. Aí toda a sua costura vai sair certo. Você precisa cortar um pouquinho mais? Também vai. Ó, eu coloquei aqui, ó. O ponto dela é maravilhoso, ó. Ó, você estica um pouquinho, levanta o cortador, puxa. Olha que ponto mais maravilhoso. Ele tá no ultraloque. Duas camadas de jeans. Vamos colocar quatro? Ó, também fez. Olha como corta perfeitinha, tá certo? Então, gente, eu tô... Ó, vai caindo aqui a sujeirinha, aí depois não fica aquela sujeira no chão. Depois é só você pegar, jogar no cestinho de lixo e pronto, né? Então, aqui, ó, fica a minha gratidão pra o Shopping das Máquinas, pra a Sun Special, que essa maquininha aqui nos dê muitos, muitos, muitas costuras pela estrada. E muito obrigada pela parceria e pela confiança. Muito obrigada. Um grande beijo. E o telefone do Shopping das Máquinas vai tá aqui embaixo, ó, na descrição do vídeo, pra caso você queira adquirir uma dessa, tá bom? E não esqueça de falar que você viu aqui no canal, que você vai ganhar um super brinde deles. Tá, Jai? Um grande beijo. E tchau!